E aí e vamos lá vamos vamos ver se vai funcionar ali ó pediu chat aquele barulho vamos lá deixou da leite eu acho que até motor aqui na base já tá mano se eu não me engano acho que não né aqui temos um cutelo vamos embora leva motoca para lá a base é mó ruim mano tá galera deixa eu ver se eu consigo bugar ela aqui ó a entrada da parede de aço tá deixa eu colocar a moto vou dar que não me atrapalha não e pronto esse aqui e ver onde que eu vou conseguir tá galera acho que aqui ó aqui ó beleza vamos colocar o motor então tá galera vocês viu que ali é tem algum item tem que ter algum item aí para ele tentar coletar tá ligado vamos lá colocar aqui ó e ver se ele consegue entrar o caraca fiquei preso alguma coisa aqui tá galera eu vou tentar colocar lá um pouquinho mais para baixo eu vou tentar ficar automático lá tem uma fibra aqui dentro mano ó só que eu não caraca vou colocar um pouquinho mais para baixo vamos embora deixa eu fechar o jogo aqui e colar pasta certo beleza galera tem mais alguma dúvida aí que tiver dúvida só deixar no chat aí tá bom vamos lá agora vamos tentar colocar o motor um pouquinho mais ali para baixo quero fazer eu quero ver se eu não consegui entrar nessa parede aqui de nível 4 tá galera a delegacia ali 19 horas ainda tranquilo vamos lá fazer aquele banhozinho da moto na parte de fora né mano eu já peguei acho que umas três vezes essa base aqui ó aí vamos lá aí fechou eita uma toca monstruosa né velho deixa eu ver o andrezito dark beleza de novo cara cara tamo junto velho você deve ser sua família e você também né velho que Deus te proteja e te ajude cara você me ajuda muito nas suas lives eu estava pensando em tirar nada mano o grande andrezio aí ó né velho já tá nos grupos já aí o andrezio é entrando nos grupos aí tá na descrição aí a galera 24 horas aí conversando sobre os jogos você vai ver até se você não tiver muito afim cara você vai ficar animado aí para poder estar jogando tranquilo né velho ó vamos posicionar agora um pouco mais aqui ó ó soltou vamos tentar agora de novo ó vocês viram né ó a casquinha salve casquinha na área e a casquinha bonitinha aí velho tá tá eu acho que tem alguma coisa aqui me impedindo né cara ó cadê eita pega deixa eu colocar um pouquinho mano vou ver se eu consigo entrar nessa pega vamos lá aqui mais para baixo vamos ver se vai eita pega será que eu passei galera passei 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 mas eu tô preso em alguma coisa aqui ó passei ah galera passei ó passei ah mano passei aqui ó então vem a posição tá velho não é tão difícil não até o som diminuiu aqui pô 21 21 hein Chelsea Green tá deixa eu colocar o som aqui galera que o meu celular ele tá com uma mania feia tá mano de falar que o volume tá muito alto entendeu ó que mano é alto o que cara aumenta esse trem velho cadê o grande deixa eu ver o chat ali cala perica desligou ali a música né o Vitor Reis área salve Vitor Boutinho Boutinho boa noite Boutinho lembra do canal aí velho obrigado velho parabéns foi ali foi muito gostado hein mano grande Andres é Andresito né Andresito Andres ó meu pai tá me Andresito mano foi mal cara não é nóis mas opa K47 já focando hora de deixar o like aí para fortalecer o canal né colequinha feliz ano novo ali The Plays Games vamo lá ô Bruce hoje tô tá o corpo na live ó meu perdi ó imaginei tá galera hoje falei mano o povo vai tá tudo na na delessaca mas vamo fazer a live né mano eita pega ah que susto cara o torneio da cratera terminou eu falei oxe que que isso pera tem mais nada vamo ver o que tem mais por aqui ó tem mais um baú como é o nome dessa base eita pega duido anti-crist que é o nome da base vou colocar essa daqui ó caraca velho olha isso nossa velho tá vamo continuar quebrando aqui se tiver mais alguma coisa tem mais tem mais boa salve daqui lenda do leste daí tamo junto gostei cara nossa e eu peguei mano eu já peguei essa base eu acho que eu já umas umas 5 vezes já tá tem vídeo no canal já beleza galera que tá assistindo aí eu vou fazer esse corte eu vou publicar no YouTube atualizaram dessa base que eu já mano e todos os vídeos que eu gravei dessa base é abrindo ela de uma forma diferente cara entrando na parede level 4 diferente tá mano ele sempre muda a primeira vez que eu gravei um vídeo tinha uma pedra aqui tá galera tinha uma pedra aqui aí eu coloquei o motor aqui ó e tentei pegar a pedra aí eu entrei por essa parte aqui ó a segunda vez eu acho que tinha uma árvore aí eu coloquei o motor aqui e entrei por aqui a terceira vez eu acho que foi mais ou menos parecida que nem é nossa essa base pelo menos não muda né olha lá casquinha boa noite é nois só um salomão é gramado cara gastasse dinheiro no game já gastasse já já sim gemado ah gemado gramado eu pensei que era gringo mano olha lá né não vou discutir não acho que é isso tá olha lá acho que não tem mais nada aqui não tá peguei todos os baús aí ó vamos deixar isso aqui pra trás bilhete eu não quero não vamos juntar todas essas roupas aqui ver o que deu tá dá até pra entrar e pegar o gerador ali mas vou deixar o gerador aí tá galera olha aí mano pra lembrar que esse aqui ele não tá disponível pra eu pegar na base tá velho beleza galera esse aqui eu fiz um bug pra entrar dentro da base cara olha o que tinha isso aí vocês estão vendo aqui não né não dava pra pegar não velho caramba aí perfeito nesse aqui vamos dar preferência ali para as armas né galera olha aí ó ah deixa eu colocar essa roupa aqui ó fechou olha isso galera ainda vou levar meus machadinhos ainda embora sucesso velho nossa ainda vou levar as machadinhas olha dá pra levar até o bilhete ali ó vou levar esses bilhetes ali ó esse aqui que tá quebrada fechou arminha de espuleta olha aí galera vou levar minha machadinha sucesso não agora vou lá fazer o evento da delegacia com esse presente aqui ó obrigado como é que você vai sair da idade aqui agora mano agora vou fazer o seguinte tá galera pra você poder sair direto da base aqui mano vai ter que ter mano tem que achar três frutinhas ainda bem que eu tenho olha velho ainda bem que tem sete aqui ó daí você vai comer ó uma duas três frutinhas tá galera aí você grita Shazam dá um mortal pra trás aí que você consegue sair tá vendo ó um passo pra entrar em clãs Victor Reis acaba de doar um real muito obrigado muito obrigado muito obrigado um passo pra entrar em clãs e outra ó lá ó certo peguei meus itens vão embora e aí e aí e aí e aí e aí e aí